O FII, Fundo de Investimento Imobiliário, nada mais é do que investir em imóveis com menos estresse e mais rentabilidade, certo? Por que que é menos estresse e mais rentabilidade? Mais rentabilidade por quê? Menos estresse. Por quê? Sem burocracia, a gente é sem estresse com inquilino, manutenção, impostos, corretagem, sem estresse, com absolutamente nada disso, ou pouco dinheiro para investir, com R$100 já consigo investir em fundos imobiliários, certo? Então eu tenho o estresse reduzido, não precisa colocar um caminhão de dinheiro naquele negócio, não precisa fazer um financiamento imobiliário, pagar duas, três vezes o valor do imóvel para investir no imóvel. Mais rentabilidade por quê? Principalmente porque os FIIs nada mais são que o investimento em imóveis de forma coletiva. Aí o que acontece? O gestor desse fundo de investimentos, o profissional do mercado financeiro, ele pega o dinheiro, capta o dinheiro de várias pessoas que querem investir em fundos imobiliários, essas pessoas, os investidores, dão dinheiro para o gestor, o gestor pega esse dinheiro, compra imóveis e aluga esses imóveis. Qual a grande diferença? A diferença é que os aluguéis pingam na conta dos investidores de forma 100% isenta de imposto de renda, enquanto investindo em imóveis deve-se pagar até 27,5% do imposto de renda. Então eu tenho menos estresse e mais rentabilidade.